Olá pessoal, vamos para a nossa aula 12 da disciplina de Físico-Química 1, ainda dentro da nossa semana sobre termoquímica. E hoje vamos falar mais alguns detalhes sobre a entalpia de reação e algumas aplicações. Então, mostrar alguns exemplos para vocês, como é que a gente pode calcular essas entalpias de reação. Então, vamos falar de algumas considerações em cima dessas mudanças de entalpia em reações químicas e termoquímica. Então, inicialmente, o que a gente pode dizer? Que a energia interna e a entalpia, elas se alteram em um processo que envolve trocas de energia, tanto na forma de calor, quanto na forma de trabalho, que a gente viu na aula sobre a primeira lei da termodinâmica. A entalpia, em específico, a gente viu nas aulas iniciais sobre a entalpia, é que ela está relacionada a processos que ocorrem à pressão constante, que são fundamentais em química. Então, geralmente, a gente também faz deduções para sistemas a volume constante, mas é muito mais corriqueiro nós realizarmos experimentos, experiências à pressão constante do que a volume constante. Essas aplicações de conceitos em estudos de troca de energia na forma de calor, que ocorrem nas reações, é um ramo da química que a gente chama de termoquímica. Então, vocês vão ver em vários livros, materiais, que esse tópico de termoquímica está relacionado exatamente ao estudo de conceitos de trocas de energia na forma de calor, que podem ocorrer em uma reação química. O que mais? A gente definiu, em aulas passadas, que a entalpia é igual à energia interna mais pressão vezes volume. Então, a entalpia de um sistema é uma função de estado, calculada independentemente do modo como os reagentes se transformaram em produtos. O que interessa, já que é uma função de estado, é estado inicial e estado final. Não interessa por quais caminhos o sistema evoluiu. O que mais que a gente viu? Que a energia é a capacidade de realizar trabalho, certo? E a entalpia total de um sistema é a soma das entalpias dos componentes individuais. Então, no caso de, por exemplo, reação de formação, a gente tem que, para a formação da água, como a gente viu anteriormente, é a somatória das entalpias dos seus elementos originais. Então, a gente tem o cálculo da entalpia total de um sistema. E, para a gente fazer todas essas deduções, a gente tem que considerar condições específicas. Então, conjuntos de condições utilizados para definir o valor de entalpia. Então, a gente tem, por exemplo, no estado padrão, as substâncias em determinada temperatura de interesse e sempre a um bar de pressão. Então, esses seriam alguns conjuntos de condições que são utilizados para a gente definir o valor de entalpia. Retomando, numa reação química, como é que a gente calcula a entalpia de uma reação? A gente calcula a entalpia inicial, né? A partir da entalpia inicial, ou seja, a entalpia dos reagentes, que a gente pode representar como H reage, é calculada com reagentes puros e separados em um determinado estado bem definido. Então, quer dizer, para a gente calcular a entalpia de uma reação, a gente precisa ter muito bem definido a entalpia, muito bem definida, a entalpia dos reagentes. Em qual estado? Nos seus estados padrão, naquela temperatura de interesse e em um bar de pressão. Além disso, a gente precisa da entalpia final, ou seja, a entalpia dos produtos. E como é que a gente obtém a entalpia dos produtos? A partir das entalpias desses produtos puros e separados, em um determinado estado bem definido novamente. Então, se eu souber as entalpias dos produtos, nos seus estados bem definidos, bem determinados, estado padrão, estado de referência, eu posso, e souber também a entalpia dos reagentes, nesses estados bem definidos, eu tenho como calcular a entalpia da reação. Então, o cálculo da mudança de entalpia em uma reação, que a gente pode representar com ΔRH, vai ser a subtração de produtos menos reagentes. Então, simplificando, ΔRH de reação vai ser igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. E o que mais que a gente viu ao longo das aulas e que pode nos ajudar nesse tópico aqui sobre entalpia de reação? Então, a gente viu que reações que liberam calor, nós definimos como reações exotérmicas. Por outro lado, reações que absorvem calor, elas foram definidas como reações endotérmicas. Agora, relacionando com entalpia, uma reação exotérmica quer dizer o quê? Que o sistema perde calor. Ou seja, se o ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, e se esse valor é negativo, é porque a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Por isso, o ΔH da reação é menor do que zero. Então, seria esse primeiro caso aqui, onde a gente tem esse ΔH de reação menor do que zero, reações exotérmicas. Por outro lado, no caso das reações endotérmicas, como o ΔH é positivo, nos indica que o sistema absorveu o calor da vizinhança para que aquela reação acontecesse. Então, se o ΔH é maior do que zero, e lembrando que o ΔH não é entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, se essa somatória, se essa operação, essa subtração, ela é positiva, é porque a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Por isso, o ΔH de reação é maior do que zero. Então, seria esse segundo caso aqui. Então, essa relação entre endotérmica, exotérmica e ΔH, que nós conhecemos de livros, de materiais didáticos. E vamos ver algumas aplicações. Então, para esse caso, vamos calcular o ΔH de reação para essa reação, PCl3, reagindo com o cloro, formando o PCl5. Então, o que a gente, a partir de duas reações aqui, dados de duas reações em separado. Então, se a gente lembrar do finalzinho da aula passada, a gente pode fazer uma combinação dessas reações para chegar exatamente na nossa reação de interesse. Então, nós temos essa primeira reação, que dá o ΔH dela, é menos 640 quilojoules. Então, quer dizer que essa reação libera calor, menos 640 quilojoules. E essa segunda também, um valor, o ΔH dela, de reação é menos 887 quilojoules. Então, se a gente quer chegar na nossa reação de interesse, como é que a gente alcança esse objetivo? A gente tem que inverter a primeira reação e somar ao resultado da segunda. Então, olha lá. Se a gente... Nossa reação de interesse é essa de baixo aqui, né? PCl3 mais cloro, formando o PCl5. Qual que é o ΔH dessa reação? Então, eu tenho como, nesse caso aqui, o PCl3, na minha reação de interesse, ele é reagente, e aqui, na reação dada, ele é produto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter. Então, eu inverti PCl3, dando 2P mais 3Cl2. Automaticamente, invertendo a reação, o ΔH é negativo para esse sentido. Se eu inverter, ele vai ser positivo. E o de baixo é exatamente a minha de interesse, o PCl5 é produto, a que foi dada, ele também é produto. Então, se mantém igual. E aí, a hora que eu fizer a soma aqui entre o que é reagente e o que é produto, então, eu tenho exatamente a minha reação de interesse e faço a combinação dos valores dos ΔH individuais aqui para chegar no ΔH de reação, da minha reação de interesse. Então, fazendo essa soma, eu tenho que o ΔH da minha reação de interesse é exatamente menos 247 KJ, indicando, mais uma vez, por ser um valor negativo, que a reação está liberando a energia. Só que, olha, não sei se vocês notaram, a nossa reação de interesse é proporção 1 para 1 para 1. Aqui, a gente tem o dobro. Então, na verdade, a nossa reação de interesse, ela vai ter o valor desta dividido por 2. Então, para a nossa reação de interesse, o ΔH de reação é exatamente menos 124 KJ. Então, isso indica, novamente, continua sendo negativo, que essa reação liberou energia, essa quantidade de 127 KJ. Outro exemplo, que seria o quê? Eu tenho essa reação, que é o carbono reagindo com hidrogênio, para formar o C2H2. Só que, eu não consigo, né, eu não tenho o ΔH de reação, para essa reação. O que eu tenho são as entalpias de três reações individuais, que eu posso, novamente, combiná-las, né, e chegar no valor da minha reação de interesse. Então, se a gente bater o olho aqui, carbono aqui, nessa primeira, está como reagente, na nossa de interesse também reagente, então, inicialmente, a gente não faz nenhuma mudança nela. Aqui, o hidrogênio, ele está como reagente aqui também. E aqui, o nosso, né, produto de interesse, nessa reação que foi dada, ele é nada mais do que um reagente, né, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que inverter. Então, fazendo essas operações aqui, né, para a gente chegar na nossa reação de interesse, a gente pode calcular, né, a combinação dos, dos, é, das entalpias delas individuais. Outro, né, método que a gente pode fazer, não sei se vocês lembram, né, das aulas iniciais sobre a entalpia, que a entalpia de reação, a variação da entalpia para uma reação, não é exatamente a soma, né, os produtos, a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem a combinação disso e fazendo a analogia com os ΔHs que foram dados, a gente pode aplicar e calcular, então, aqui o ΔH para essa reação, que é exatamente mais 226,7 quilojoules por mol, né? Então, isso quer dizer o quê? Que essa reação, né, de formação, não sei se vocês perceberam também, que para formar o eteno a partir do carbono e do hidrogênio, é uma reação que, em vez de liberar calor, ela precisa, né, ela absorver calor. Então, por isso que o ΔH dessa reação é mais 226,7 quilojoules por mol, tá? Então, como eu falei, né, anteriormente, essa reação também é uma reação que representa a formação, né, do metano a partir dos seus elementos constituintes. Então, a gente também pode, né, em vez de ΔH de reação, a gente pode representar esse ΔH como um ΔH de formação do eteno, tá? Que, na verdade, como eu já disse, por ser positivo, é uma reação que, em vez de liberar energia na forma de calor, ela absorve energia para acontecer a formação desse composto. Então, por hoje era isso. Na aula seguinte, nós falaremos de outra, né, propriedade, bastante utilizada na termodinâmica, que é a entropia, relacionada ao sentido das transformações espontâneas e o que leva ao enunciado da segunda lei da termodinâmica. Legenda Adriana Zanotto